Se você vai comprar uma máquina de sorvete expresso, preste bem atenção nesse vídeo as dicas que eu vou te dar para você não perder dinheiro na hora de comprar sua máquina de sorvete, certo? Algum tempo atrás eu estava comprando uma máquina de sorvete para colocar na minha loja já tinha feito as pesquisas, já tinha conversado com um rapaz aqui de Curitiba que tem uma máquina já tinha ido lá ver com ele certinho na hora de a gente fechar negócio, o que não deu certo? Galera, a máquina de sorvete expresso, a melhor, as máquinas boas, elas são trifásicas, 220 trifásicas então se você está aí no seu ponto pensando em colocar uma máquina de sorvete expresso verifique com o proprietário ou veja se o poste que está na frente da sua loja já é um poste de energia novo porque a maioria aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a maioria da rede elétrica aqui é 110 watts e os postes antigos ele suporta só 220 e ele não suporta nem o bifásico então para você comprar uma máquina dessa trifásica você vai ter que pedir um poste novo para a companhia de energia aí da sua cidade, certo? isso não é barato porque você vai ter que remover o antigo, colocar um poste novo puxar a fiação da rede que passa na rua puxar mais um, mais uma fiação, certo? para você conseguir fazer o 220 trifásico então por que eu desisti de comprar a máquina? porque ao lado da minha loja é um poste antigo então nesse poste está colocado, tem o todo de uma outra loja e tal e eu ia ter que arrancar, resumindo, eu ia gastar mais de 8 mil reais só para puxar o trifásico para a minha loja para colocar essa máquina aí tu vai me perguntar mas por que você não comprou uma máquina bifásica? galera, cuidado com máquina de sorvete expresso de 110 watts e máquina de 220 watts simplesmente a bifásica, a 220 bifásica por que? numa alta produção, se você começar a vender muito sorvete ela não vai dar conta você vai fazer ali 5, 6 casquinhas na sétima ali dá para 10 casquinhas se for puxar uma atrás da outra já vai sair mole ela não dá conta de deixar a massa do sorvete ali bem envolvente tipo igual tem que ficar mesmo, certo? então ela não dá conta de gelar a serpentina dessas máquinas elas não aguentam uma alta produção então se você tem um ponto bom aí muito cuidado quando for colocar máquina não coloque máquina fraca máquina 110 watts nem pensar por que? se você começar a vender muito sorvete aí você vai perder cliente por que? porque o sorvete não vai sair legal, certo? então eu queria dar essa dica para vocês aí galera eu até postei aqui no canal um tempo atrás falando sobre a máquina de sorvete expresso da italianinha dá dinheiro sim dá dinheiro melhor do que você deixar investido se você tiver um espaço na frente da sua casa você pode colocar uma máquina dessa que você vai ganhar dinheiro mas muito cuidado com a voltagem da sua máquina e antes de você comprar verifique se o poste que está instalado na frente da sua casa caso você for colocar na frente da sua casa do seu imóvel ou no ponto comercial que você tem verifique o poste que está na frente se já é um poste do modelo novo certo? do modelo novo porque o modelo novo é o que vai suportar você mandar a companhia de energia aí da sua cidade ou do seu estado puxar mais uma fiação para você conseguir fazer o 220 trifásico porque as melhores máquinas são as 220 trifásica não que eu não aconselho você comprar uma bifásica mas a gente já tem que pensar lá na frente digamos que você compra uma máquina bifásica agora e instala aí na frente do seu comércio daqui uns 2, 3 meses o movimento começa a aumentar e essa máquina não vai dar conta de atender os seus clientes então o que vai acontecer? vai sair um sorvete ruim um sorvete muito mole você vai acabar perdendo o cliente então você tem que pensar sempre lá na frente então se você for investir já invista numa máquina trifásica que ela já tem uma alta produção uma demanda maior e você vai conseguir atender melhor os seus clientes certo? sem contar que o consumo de energia dela também é mais barato do que as outras máquinas porque as outras máquinas 110 ou 220 as bifásicas elas vão gastar mais energia porque vai exigir mais o motor funcionando mais tempo então o motor ele vai vai esquentar mais e isso vai gastar mais energia tá? lembrando que a gente sempre quer montar um negócio de sucesso então você já tem que pensar lá na frente não adianta pensar ah eu vou comprar uma maquininha aqui simplesinha é mais barata vou colocar não pense assim compre uma máquina que vai ter alta demanda já pense na alta demanda de clientes na frente da sua loja ou até na frente da sua residência porque uma máquina de sorvete agora tá chegando o verão é um meio de você fazer uma renda extra bacana se você tiver na frente da sua casa já tiver a instalação a... o poste a instalação elétrica da... do modelo agora do modelo novo que você consegue puxar o trifásico compensa você fazer um quiosquinho aí na frente da sua casa e colocar uma máquina de sorvete americano certo? ou a máquina de sorvete expresso que eles falam porque você vai ganhar dinheiro com certeza você vai vender sorvete esse sorvete ele vende muito mas antes de você investir o seu dinheiro pesquise sobre isso pesquise sobre a voltagem de energia que é aí na sua casa se você tem a voltagem 380 no caso a voltagem 220 trifásico certo? tem algumas máquinas que são 380 também só que daí é mais para mais demanda ainda mas a italianinha 220 trifásica ela já vai atender muito bem a demanda aí do seu estabelecimento ou se você for montar na frente da sua casa que não deixa também de ser um meio de empreender um meio de você fazer uma renda extra e é um estabelecimento também beleza? então galera eu queria deixar essa dica para vocês aqui agora essa dica nesse vídeo agora para instalar que quando você não cometer esse erro teve um amigo meu que comprou a máquina e quando ele foi instalar ele viu que não dava para instalar ele não dava por causa disso o poste do comércio dele não puxava também trifásico aí ele foi na Coppel e viu o valor e era um valor alto a Coppel é companhia Paranaense de eletricidade era um valor muito alto e ele já tinha colocado toda a sua reserva na máquina então ele ficou sem dinheiro para poder pedir a instalação do poste para o comércio dele tá? então a gente tem que prestar muita atenção pesquisar bem antes de você instalar uma máquina de sorvete aí no seu comércio ou na frente da sua casa beleza? então galera vou ficando por aqui um grande abraço se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e até o próximo vídeo e renda extra para todos lembre-se renda extra é tudo que você faz acima do seu salário não importa quanto você ganhando acima do seu salário você já tem uma renda extra começa a guardar e daqui um tempo você reinveste essa renda e vai fazendo uma bola de neve um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau